Música Fala galera, muito boa tarde, hoje é dia de jogaço aqui no SBT, 9 e meia da noite, já marca aí. A gente vai transmitir Corinthians e Boca Juniors, Boca Juniors, confronto de ida pelas oitavas da Libertadores. E nós vamos falar bastante sobre esse confronto, tudo, tudo que você precisa saber. Também tem Santos, Palmeiras, Mirassol e muitos outros assuntos. Quem me acompanha no programa de hoje, claro, Caio Esteves. Boa tarde, Caio. Beleza, Rafa. Boa tarde. Tudo certinho, graças a Deus. Preparado aí, Caio, para esse jogão que a gente vai transmitir, mais uma fase de mata-mata se iniciando aqui no SBT. Mais uma Libertadores, mais uma fase de mata-mata, a terceira que a gente mostra. O Corinthians chega num momento um pouquinho complicado com o desfalques, a gente vai mostrar para o pessoal de casa. E o Boca num outro momento, num momento um pouco melhor. O Boca, para quem não tem acompanhado, tem feito boas partidas no Campeonato Argentino, tem jogado bem. Então, assim, é um jogo hoje para o Corinthians se preocupar um pouquinho e vai ter que ir para cima, tem que fazer a vantagem, porque depois a definição acontece lá em Buenos Aires, né, Rafa? Mas vai ser um jogaço, não tenho dúvida. É isso aí. Lá em Buenos Aires a gente sabe que as coisas são meio estranhas, né? Então é hoje que o clima esquenta. Vamos ter o Corinthians e o Boca pelas oitavas da Libertadores. Duelo que tem ganhado muita rivalidade aí nos últimos anos. Já tivemos decisão de Libertadores, semifinal e tudo mais. A partida é às nove e meia da noite. Todos os detalhes você vai conferir agora, porque o André Galvão traz uma reportagem para a gente. Nessa terça-feira, a bola volta a rolar pela Copa Comebol Libertadores. A maior competição das Américas que você assiste ao vivo aqui no SBT. Corinthians e Boca Juniors. Jogo de ida da fase oitavas de final aqui na Neoquímica Arena, em Itaquera. Todos os ingressos já foram vendidos. Cerca de 45 mil loucos do bando corintiano vão empurrar o timão em busca dessa vantagem, que pode ser importante para a partida de volta contra o Boca semana que vem na Bomboneira. E o Corinthians tem problemas para encarar a equipe argentina. Isso porque, principalmente no meio campo, são muitos desfalques. Paulinho sofreu uma lesão grave no joelho, não volta muito provavelmente este ano. Maicon tem uma lesão grave na coxa, também está vetado da partida contra o Boca. O Renato Augusto é dúvida. Ele desfalcou o Corinthians nos últimos jogos com desconforto também na coxa. E agora tem a questão do Duqueiroz, jogador que não atuou no segundo tempo do Clássico contra o Santos, saiu no intervalo sentindo dores musculares e vai fazer tratamento até momentos antes da partida. E aí o Vitor Pereira pode optar por uma formação com o jovem Rony como primeiro volante, mas ele não tem a confiança da fiel torcida. O Xavier, outro jogador da base alvinegra, pode pintar como novidade no time titular. João Vitor e Gil, outros jogadores que se recuperam de lesões e podem reaparecer na equipe do Corinthians, mas ainda não estão garantidos para o jogo desta noite contra o Boca. E fora de campo, a diretoria alvinegra também se movimenta. Yuri Alberto já tem tudo acertado com o timão para reforçar a equipe a partir do dia 18 de julho, quando reabre a janela de transferências no Brasil. Para a vinda de Yuri Alberto, o goleiro Ivan e o meio atacante Mantuan vão para o Zenit da Rússia. Tudo acertado. Um ano de empréstimo para os dois lados. E o Corinthians vai ter o valor fixado para comprar o Yuri Alberto em cerca de 20 milhões de euros. Eu sei que o Internacional de Porto Alegre também queria a contratação do atleta, mas pesou para o jogador a chance de jogar a Libertadores e também de voltar ao futebol paulista. Ele que é aqui do estado de São Paulo, de São José dos Campos. Yuri Alberto, portanto, será jogador do timão. E o Corinthians ainda quer a contratação do volante Pulgar, jogador da seleção chilena que está na Fiorentina, e do zagueiro Fabián Balboera, que foi ídolo aqui e hoje está no futebol russo, também podendo se transferir por conta da guerra da Rússia com a Ucrânia. Corinthians e Boca Juniors. É o jogo que o SBT transmite hoje a partir das 9h15 da noite. E o timão segue em busca de reforços no mercado para sonhar com o bicampeonato da América. Daniel Química Arena e Itaquera. André Galvão para o SBT. É, Caio. Já que eu vou até falar sobre essa escalação e os problemas do timão e tudo mais, então a gente já vai mostrar para vocês o que o Vitor Pereira deve preparar para este jogo. Coloca na tela aí para a gente, Fabão, a escalação provável aí do Corinthians. Cássio, João Victor ou Robert, Raul, Gustavo, Lucas Piton, Fagner na direita, Duqueiroz ou Xavier, Rony, Juliano, o ataque com Gustavo, Mantuan, Roger Guedes e William. É um time com meio campo totalmente modificado. Eu acho que a grande questão desse time do Corinthians é o meio campo. E assim, se o Duqueiroz jogar, eu acho que ainda dá um corpo. O Duqueiroz está num momento muito bom, um ótimo primeiro volante. O Juliano também está num momento legal, está ganhando de novo seu espaço no time. Agora o Rony eu não gosto. Eu acho que o Rony precisa ser um pouco mais maduro jogando no meio campo do Corinthians. Leva muito cartão, faz muita falta desnecessária. Eu acho que precisa evoluir ainda. É um jogador jovem que ainda vai ter muito tempo para evoluir. Mas nesse momento eu acho que o Corinthians perde não tendo, por exemplo, o Cantilho ali. Não tendo um Erato Augusto. O Cantilho foi expulso na fase de grupos contra o Boca. Enfim, acho que o Corinthians vai ter que fazer virar esse meio campo. Mas não é o meio campo ideal, principalmente se o Duqueiroz não jogasse. Começar o jogo com o Xavier e o Rony no meio campo. É um Corinthians que eu acho que vai ter um pouco de problema ali no meio. O ataque, ok. O ataque que está jogando, está indo bem. Eu acho que o William precisa aparecer um pouquinho mais, ser mais decisivo. Acho que é o jogo ideal para ele ser decisivo com o Corinthians, fazendo a vantagem para depois definir na Argentina. E a gente falou de Boca, né, Rafa? Só para a galera também de casa ficar sabendo. O Boca também tem retornos importantes. A gente falou que o Marcos Rorro, zagueiro, muito bom zagueiro, retorna. O Vidya, também que é um atacante de lado, retorna. E não vai ter o Sálvio, que é o camisa 10 do time. O cara que é da articulação, parece que ele está de saída do Boca. É uma boa notícia para os corintianos. Deu muito trabalho na fase de grupos no jogo e não vai jogar hoje. Então, acho que o Boca chega melhor do que na fase de grupos estava. E o Corinthians vai ter que ter um meio campo um pouco mais consistente também. É isso aí. Então, bora seguir aqui o nosso programa. O Palmeiras joga amanhã também pelas oitavas, às 7h15 da noite. O Verdão não fez trocas nos inscritos para a competição. E os motivos a gente explica para vocês. Os dois gringos do Verdão vão continuar esperando para a estreia. O Palmeiras não vai poder realizar as trocas na lista de atletas inscritos na Libertadores por conta da incompatibilidade de calendários. Os atacantes Merentiel e Lopes vieram do futebol argentino. Então, eles só podem ser registrados na CBF no próximo dia 18, estando disponíveis para serem inscritos nas competições da Comebol. A entidade autoriza cinco trocas para as oitavas de final. Mas esta divergência só acontece no Brasil. Os outros países sul-americanos já estão com o mercado aberto e podendo registrar seus jogadores. É, Caio. Esse é um problema que o Palmeiras está passando aí, mas a gente vê que o Corinthians, por exemplo, se o Yuri Alberto chegar, o Corinthians vai passar por esse problema. Só na outra fase vai poder inscrever o jogador. E a gente vê, por exemplo, o River Plate, o pessoal de casa que talvez não saiba, está bem próximo, segundo os jornais argentinos, de contratar o Luiz Cito Soares. E ele já chegaria podendo jogar nas oitavas de final, por conta dessa incompatibilidade nos calendários. Nos calendários. Inclusive, seria um baita de um reforço. O River está perdendo os principais jogadores para a Europa, os jovens, e traria o Luiz Cito Soares para compor ali o ataque. Um ótimo reforço se vier. Mas eu acho que faz parte. O Palmeiras ainda tem elenco para saber, para conseguir lidar com a situação. Pega o Serro agora, nesse momento, que não é um time, eu acho que não é no nível do Palmeiras técnico. Acho que o Palmeiras é favorito no confronto para conseguir essa classificação. Então, não sei se faz muita falta para o Palmeiras. Já o exemplo que você deu do Yuri Alberto, eu acho que faz muito mais falta para o Corinthians. O Corinthians não vai jogar com o Roger Guedes, mas não tem aquele cara de frente que seria necessário. O Yuri Alberto, no Inter, fez 84 jogos e 31 gols. Então, assim, um cara que é goleador. Chuta com as duas, finaliza muito bem. Acho que é um reforço muito bom se chegar no Corinthians. O Palmeiras já é mais tranquilo. Eu tenho as pés de reposição. Tenho o próprio Navarro, que não tem jogado tão bem, mas na Libertadores fez ótimas partidas. Então, acho que tem mais opção ali o Verdão para jogar nessas oitavas de final da Libertadores também. Esse é um grande aspecto que os técnicos brasileiros e os dirigentes reclamam quando vão falar do calendário, justamente, dessa incompatibilidade. Galera, fique aí. Daqui a pouco a gente está de volta. Vamos para o intervalo. Vai rapidinho. Na volta, a gente fala muito mais de esportes com vocês. Voltamos. E o pessoal Santista, não queria dizer não, hein? Já pode ficar preocupado porque o próprio Peixe já divulgou a lista dos jogadores que não viajaram para a Venezuela. E a gente mostra para vocês. São dez que estão fora para o confronto contra o Deportivo Tátira. Eduardo Bauerman, zagueirão que vem jogando bem, veio do América Mineiro. Goleiro John, Léo Batistão, Madson, Sandri, o Yuri, o... Ricardo Goulart, Fernandes. Ricardo Goulart, Fernandes, aqui, o Zanocelo e o Maicon. Cara, a zaga titular, né? Para começar, né? A zaga titular do Santos com o Bauerman e o Maicon, a que estava jogando, pelo menos, no Campeonato Brasileiro, né, Rafa? A gente vai um pouquinho, sobe um pouco para o ataque. Lucas Braga, que é um cara que sempre entra, ou joga de lateral de titular. O Fernandes, o... Está jogando muito bem de volante, né? Está jogando muito bem de volante no meio campo. Aí, na frente, Ricardo Goulart. O John, eu acho que é ok se o João Paulo, que ele volta e joga, tudo bem. Mas aí, você vai para frente. O Ricardo Goulart, ali, na armação, que não está muito bem, mas eu acho que é um desfalque, de repente, você pode colocar no segundo tempo. E o Batistão, que estava bem, né? Fazendo gol, direto está aparecendo. Tem auxiliado. Cara, o Santos vai ir despedaçado para o confronto, assim. Então, o que preocupa, talvez, o torcedor é que, assim, o Santos vai enfrentar o Deportivo Tátira, que é um time fraco. Sejamos sinceros aqui. Mas o primeiro jogo é lá, né? E depois decide na Vila. Entre essa decisão, o Santos vai ter mais partidas pelo brasileiro, que podem ocasionar mais desfalques. E aí, complicar... E se desgastar mais, né? Isso, complicar a realidade do Santos, que, assim, sendo sincero mais uma vez, o Santos está praticamente eliminado da Copa do Brasil, depois do 4x0, que sofreu para o Corinthians. Muito difícil, é verdade. Então, você abrir mão de outra competição, como é a Copa Sul-Americana, eu acho arriscado demais aí para o busto. É, tem que arriscar na Copa Sul-Americana, também penso assim, brasileirão tentar uma vaga ali numa pré-Libertadores e olhar para a Sul-Americana com carinho, cara. É isso que tem que fazer. E acho que os times têm que começar a ver mais a Sul-Americana com um pouco mais de carinho, como uma possibilidade real de você ir para a Libertadores, sem depender do Campeonato Nacional, como é o brasileiro, né, Rafa? Que é tão complicado. Então, acho que o Santos tem que dar essa atenção também. É isso aí, galera. Olha só, o Fernandinho foi apresentado lá no Atlético Paranaense, mas, novamente, quem chamou a atenção na coletiva foi o presidente do clube, o Mário Celso Petralha, desculpa. Ele respondeu diversas perguntas e falou sobre uma movimentação do Ministério Público Federal em relação a todas as torcidas do país. Vamos acompanhar o que ele disse. A gente briga muito porque a preocupação é a violência dentro de campo, né, ou fora dele, nas proximidades. Nós tivemos aí problemas seríssimos. Aquele caso lá em Joinville, né, tivemos 20 jogos, né, punidos. Nós tivemos agora, recentemente, o Atlético. Então, nós brigamos pela torcida única. Não tem mais condições de você... É um custo absurdo para a sociedade, é um custo absurdo para os clubes. E, felizmente, me parece que, em função dos últimos acontecimentos, da violência cada vez pior, mais forte, né, o Ministério Público Federal está tentando fazer um movimento para que tenhamos torcida única no Brasil todo. É, Caio, mais uma vez a gente está vendo aí... O Petralha, ele se diz um cara que luta pela modernização, mas ele também gosta de hegemonias e ele está querendo rasgar o estatuto do torcedor, mais uma vez, né? Cara, é ridículo, na boa. Primeiro que eu acho que, assim, a gente vê ainda o futebol brasileiro sendo movido por dirigentes antigos, ultrapassados, que não tem mais questão de vivência de futebol. Eu concordo que a segurança tem que ser melhor, eu concordo em alguns clássicos com torcida única, eu acho que alguns momentos são necessários, principalmente se o momento não está legal, se já teve briga, se há reincidência, ok. Agora, se você transformar todo o jogo em torcida única para não ter mais ali o espetáculo da torcida, cara, é ridículo. Porque aí você está punindo todos os torcedores, né? Exatamente, você está punindo todo mundo. Se o cara está em uma casa de um parente fora da... Aqui era essa tuba mesmo, o cara viaja, vai para São Paulo na casa de um parente, vai passar o time, o time dele que é de outro estado vai jogar. Ele não pode ver o time. É, ou se você se mudar de estado, de cidade. Exato, se você morar, enfim, você não pode ver o seu time jogar. Então, assim, não tem cabimento, eu sou totalmente contra, eu acho bizarro o Petrália falar isso. E o Petrália também, convenhamos, a gente olha para o Atlético Paranaense, ele transformou o time do Atlético Paranaense para o lado bem e para o lado mal, né? Para o lado bem, o time evoluiu, vem ganhando títulos, está conseguindo futebolisticamente, esportivamente bem, mas para o lado mal, ele mudou a identidade do time inteiro. Aquela arena que fizeram parece um balcão... Não tem identificação visual. Não tem identificação nenhuma. Você vê que parece um clube hoje sem identidade, o Atlético Paranaense. Isso é uma pena, é uma pena. Grande reforço do Fernandinho, ótimo, chega para compor muito bem o Atlético, mas eu acho que o Petrália tem que rever alguns conceitos dele. É, só para finalizar esse assunto, algo que ele disse muito sobre os direitos de transmissão, mas assim, a gente vê que os jogos do Atlético são transmitidos em plataformas privadas, onde o torcedor precisa assistir, ele tem que pagar. Então, galera, o Mirassol teve o jogo adiado, como a gente deu aqui no final da semana passada, mas nada interferiu na classificação. O Leão continuou na liderança, com um ponto de vantagem para o Paysandu, e na próxima rodada da Série C, no fim de semana, pode ser ainda melhor para o Mirassol. A equipe da região vai receber o Lanterninha, o Atlético Cearense, e o Paysandu vai jogar um repá, então mais chances do Leão continuar na liderança. Tchau, tchau, galera! Valeu, até amanhã!